Fifty Languages Noventa e Dois Oração Subordinada Com Que Dois Oração Subordinada Com Que Dois Irrita-me Quando Você Chega Tão Tarde Eu Acho Que Ele Precisa De Um Médico Eu Acho Que Ele Agora Está Dormindo Nós Esperamos Que Ele Se Casa Com A Nossa Filha Nós Esperamos Que Ele Tenha Muito Dinheiro Nós Esperamos Que Ele Seja Milionário Eu Ouvi Que A Sua Mulher Teve Um Acidente Eu Ouvi Que Ele Estou No Hospital Eu Ouvi Que O Seu Carro Está Todo Destruído Alegro-me Que Tenha Vindo Alegro-me Que Tenha Interesse Alegro-me Que Queira Comprar A Casa Eu Receio Que O Último Ônibus Já Tenha Ido Embora Eu Receio Que Teremos Que Pegar Um Taxi Eu Receio Que O Último Ônibus Eu Receio Não Ter Nenhum Dinheiro Comigo O Que Terrily Doin Nenhum Eu Release Final Euевичação É Eu어� непrumente É Eu Obrigado.